Albertes Gênesis, de Recife, Pernambuco. Boa noite, Chico. Boa noite a todos que acompanham a live aí do Chico. Oi. Chico, eu sou aqui do Recife, Pernambuco. Tenho uma dúvida em relação à limitagem, o limite de carga suportado pelas motocicletas no mercado brasileiro. E no mundo também, você com sua experiência poderia dar sua opinião e assim poder ajudar muitas pessoas que devem estar com a mesma dúvida. Recentemente eu fiz uma viagem para Lençóis, Bahia, Recife, Lençóis, com parada em Paulo Afonso. Eu e minha esposa está pesando, eu peso 100 quilos e minha esposa pesa arredondando 70 quilos. Só nossos pesos já meio que passam da carga especificada no manual. E você sabe que a gente, para viajar, bota os bauletos laterais, traseiros, e tem roupa para levar, tem tudo. Então, é inevitável não exceder esse limite de carga especificado no manual. Nesse caso de nós viajantes, amantes do mototurismo e motoaventura, qual a porcentagem que a gente pode exceder para não sobrecarregar tanto a motocicleta? Bom, eu vou, Albertis, eu vou seguir estritamente o manual. E uma coisa que é padrão praticamente para todas as motos de baixa cilindrada. A Versys X300, como eu mostrei aí, você mandou essa foto do manual, do seu manual, inclusive com essa seta, mostrando que a versão da Versys X300, a versão normal, ela comporta, a carga útil máxima é de 180 quilos e a da Versys X300 Tourer é de 170 quilos. A carga útil normal da Versys X300 é de 180 quilos e a da Versys X300 Tourer não pode exceder 170 quilos. E aí, isso é normal para praticamente todas as motos de baixa cilindrada. Lander é 167, Teneré também, XRE também é a mesma coisa, 170 quilos. E aí, esse é um limite que as montadoras colocam, é um limite de segurança. É um limite que você vai poder usar sem gerar problemas à estrutura do veículo e até mesmo à sua segurança da pilotagem, da ciclística. Passou disso, você já vai se colocar em risco, tanto na ciclística, porque vai afetar a ciclística da moto, quanto na questão estrutural do veículo. Pode gerar fadiga no futuro, você ultrapassando esse peso de forma constante, vai gerar fadiga nos materiais, nos componentes do veículo. Então, tem que seguir o manual, tem que ser, tem que ser muito, tem que seguir mesmo o manual, a risca. Mas qual é a margem que a fábrica vai colocar aí para isso? 20 quilos, tá? A mais. Mas não é para você usar constantemente esses 20 quilos. Então, esses 20 quilos é para você usar esporadicamente, em alguns momentos, não todo dia, toda hora. Ou numa viagem, que você vai usar por exceder 20 quilos sempre, em períodos longos, isso não é legal. Você vai ter maior consumo, maior desgaste de todas as peças, todas. E você pode correr risco com a ciclística alterada. Então, quando se viaja com uma moto de baixa cilindrada e excede o peso, você vai correr todos esses riscos que eu falei, de desgastar a moto, de ter problema na ciclística. Então, qual é o ideal? Você vai passar para uma moto de alta cilindrada, média alta. Motos de média alta, ou seja, de 500 para cima, 500 cilindradas para cima, elas já comportam um peso acima de 200 quilos. Então, todo mundo que estiver pensando em ter uma moto para poder fazer longas viagens, né? Viagens que vão durar mais tempo. Eu não estou falando de rolezinho, tá, gente? Rolezinho é ok, beleza. Rolezinho não tem problema você ter 20 quilos a mais, exceder um pouco para você fazer um pequeno rolê, né, de final de semana, esporádico. Não tem problema. Ou uso na cidade para poder se deslocar esporádico também, não constante. Não tem problema. Mas você que vai fazer uma viagem de moto e vai exceder o peso descrito no manual, por isso que é importante que todos vocês leiam o manual das motos de vocês, se não tem o manual impresso, baixa na internet. E leiam o manual e vejam, geralmente moto de baixa cilindrada é isso aí, 170, 180 quilos. Botou 20 quilos a mais de forma esporádica, que é um limite aí. Mas se você vai viajar, tem garupa, tem bagagem, junta mais dinheiro, pega uma moto de média alta cilindrada, a partir de 500 cilindradas para cima. E ainda digo mais, às vezes nem de 500 aguenta, 500 cilindradas nem aguenta. A partir de 650 é que vai. Muitos inscritos perguntam, ah, porque eu tenho, eu peso 110 quilos, a minha esposa pesa 80. Já foi, filho, aí tem que pegar uma 650. A 500 não aguenta. Não vai aguentar. Tem que ser uma moto de 650. O que é aguentar, tio Chico, é fazer uma ultrapassagem segura, é você não ter um desgaste excessivo na moto, um alto consumo, modificar a ciclística a ponto de você correr risco. Então, Albert, fique atento a isso. Eu sei que você está fazendo uma viagem incrível aí com sua Versys X300, mas você percebe também que a sua ciclística está bem alterada, porque vocês estão no limite e estão excedendo com carga. Eu espero que você aí esteja nessa margem aí de 20 quilos, não passe disso, para que você tenha aí pelo menos aí uma, tenha uma longevidade na sua moto e tenha segurança. Mas já pense numa, se você quiser fazer novas viagens no futuro, já pense aí em fazer um upgrade aí para uma Versys 650. Eu espero que você tenha feito um upgrade aí. Eu espero que você tenha feito um upgrade aí. Eu espero que você tenha feito um upgrade aí. Eu espero que você tenha feito um upgrade aí. Eu espero que você tenha feito um upgrade aí. Eu espero que você tenha feito um upgrade aí. Eu espero que você tenha feito um upgrade aí. Eu espero que você tenha feito um upgrade aí. Eu espero que você tenha feito um upgrade aí. Eu espero que você tenha feito um upgrade aí. Eu espero que você tenha feito um upgrade aí. Eu espero que você tenha feito um upgrade aí. A CIDADE NO BRASIL